Lundi Segunda-feira Lundi Segunda-feira Mardi Terça-feira Mardi Terça-feira Mercredi Quarta-feira Mercredi Quarta-feira Jeudi Quinta-feira Jeudi Quinta-feira Vendredi Sexta-feira Vendredi Sexta-feira Samedi Sábado Samedi Sábado Dimanche Domingo Dimanche Domingo Couleur Cores Couleur Cores Blanc Branco Blanc Branco Noir Preto Noir Preto Blu Blu Azul Blu Azul Rouge Vermelho Rouge Vermelho Jaune Amarelo Amarelo Ver Verde 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 Nós 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 Ele ou El Eles Ele ou El Eles Amarelo Conducteur Motorista Restaurante Restaurante Marché Mercado Marché Mercado Hotel 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 Ecole Escola Ecole Escola Hospital 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 Gar Estação de trem Gar Estação de trem Aeroport Aeroporto 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 Banque Banco 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 Parque 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 Bus Onibus Bus Onibus Taxi 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 Billet 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 Rout Rout Estrada Rout Estrada Estrada Rout Estrada Fem Fem Mulher Enfant Crianças Enfant Crianças Garçom Menino Garçom Menino Fille Menina Menina Fille Menina Menina Parent Pais Parent Pais Parent Pais Pére Pai Pére Pai Pére Pai Mère Mãe Mãe Ami 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 Amigo Ami Visage Rosto Visage Rosto Rosto Je Olho Je Olho Olho Mã Mã Mão Mã Mã Mão Jambe Perna Jambe Perna Perna Chambre Quarto Chambre Quarto Salle de bain Banheiro Banheiro Salle de bain Banheiro Cuisine Cozinha Cuisine Cozinha Table Mesa Table Mesa Chaises Cadeira Chaises Chaises Cadeira Televisión 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 Ordinateur Computador Ordinateur Computador Computador Por Porco 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 Poules Frango Poules Frango Poules Bœuf Carne Bœuf Carne Poisson Peixe Poisson Peixe Oof Ovo Ovo Nourriture Comidas Nourriture Comidas Petit-déjeuner Café da manhã Petit-déjeuner Café da manhã Déjeuner Almoço Déjeuner Almoço Diner Jantar Diner Jantar O Água O Água Glass Gelo Glass Gelo Glass Sorvete Glass Sorvete Leite Leite Café 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 Chaud Calor Chaud Calor Froid Frio Froid Frio Petit Pequeno Petit Pequeno Gros 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 Grande Ver Copo Ver Copo Sucre Açúcar Sucre Açúcar Sel Sel Sal Sel Sel Sal Delicioso 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 Frui Frutas Frui Frutas Pome Maçã Maçã Pomme Maçã Fraise Morango Fraise Morango Banan Banan Banana 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 Orange Laranja Orange Laranja Legume Vegetais Legume Vegetais Carote Cenoura Carote Cenoura Tomate 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 Pome de terre Batata Pome de terre Batata Concombre Pepino Concombre Pepino Oignon Cebola Oignon Cebola Bonjour Olá Bonjour Olá Merci Obrigado Merci Obrigado Desolé Desculpe Desolé Desculpe Oui Sim Oui Sim Não 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 Qual Que 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 Com Quando Com Quando O Onde 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 Como 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 Combien Quanto Combien Quanto Combien Porquo Porquê Porquê? Porquê? Quem? 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 Bem Boa Bom Bem Boa Bom Boa noite Boa noite Boa noite A tout à l'heure Até logo A tout à l'heure Até logo Matin Manhã Matin Manhã Après-midi Tarde Après-midi Tarde Soir Noite Soir Noite Hoje 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 Hier Ontem Ontem Hier Ontem Demain Amanhã Demain Amanhã Tempo 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 Agora 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 Mois Meses Mois Meses Ané Ano Ané Ano Chien Chien Cão Cão Chá Gato Chá Gato Oise Oiseu Pássaro Oiseu Pássaro Pássaro Cheval Cavalo Cheval Cavalo Insect Inseto Insect Inseto Arbre Árvore 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 Flor 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 Ri Arroz Ri Arroz Heureu Felicidade Avor Fã Fome Avor Fã Fome Assofe Sede Assofe Sede Fatigue Cansaço Fatigue Cansaço Triste 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 Tristeza É I É I MÉ MÁS MÉ MÁS Mas Parce que Por quê? Parce que Por quê? Parce que